A gente precisa de fone, sério. Aqueles fones com retorno, tá ligado? Nossa... Vamos aí então? Espera aí... É... Bora vai! Vai vai o quê? É... Isso é AG5! Que delícia! Eu tô calando a boca sem filhos, ó, só dó! Eu faço um balanço, é rima sensacional Tomo tatueira, falta um mano no mural Falando contra as eras, eu me deixo ao meu pau Não tenho o que cantar, que nem sei o que fazer Aqui, ali o balanço, voltando pra correr Os caras é mesmo daqui, a rima é a potência Porque é um alope que me anima pra valer Mas quando é vaginal, continua a sua ação Tem um fogo, mas faz isso, é... Me descarta ação! Satazinha quando tá... É até o show! Se não tiver junto nem... Que dia não! Esfocando, encalando os filhos da puta Sabe em alguma coisa? Vai achar a outra! Vamo nem desfilar a parada em grupo Sai, bora, vou cair, vou catarinando Fica falando ruim, que eu só não faz aqui Não pegamos em nossa toque Aqui é a brasileira Tio volem! Atroce da ra! Tio volem! Atroce da ra! 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 Música 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 Ataque no rádio, puta! Ataque no rádio, puta! Ataque no rádio, puta! A hora, moleque, que doido. Eu tô vendo, mano.